Fala meus queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre treino, mas não sobre exercícios em si. Eu vim dar uma dica que eu acho que vocês nunca tiveram, que é uma dica sobre músicas boas para treinar. E como tem muita gente que fala comigo sobre músicas que eu posto na minha página... É sobre isso que eu vim falar aqui hoje, então assista esse vídeo aí que tá muito maneiro. Antes de tudo, você vai se inscrever no canal, vai deixar o seu like que ajuda muito a minha pessoa. E você vai mandar esse vídeo para um amigo, vai deixar o seu comentário. Antes de começar, não tem como falar de treino sem pensar em suplementação. E suplementação é com o Adaptogen. Meu novo patrocinador, inclusive, queria agradecer a todos vocês aí que torceram por mim esse tempo todo para conseguir um patrocinador novo. E falando da Adaptogen, eu vou mostrar os suplementos que eu estou usando atualmente. Tá? Da Adaptogen. Se liga só. Eu estou usando esse termogênico aqui, ó. Tá? O Acetildren. Beleza? Estou usando o pré-treino Panic. Igor, você usa pré-treino todos os dias? Não? Tá? Sei lá, de cinco vezes na semana ou seis que eu treino, eu devo usar pré-treino três, mais ou menos. Não gosto de usar todo dia, não. O Dilapamp. O Dilapamp tem no seu composto 6.5 de proteína, tem bastante beta-alanina, taurina, leucina, arginina, isoleucina, avalina, glicerol, tirosina. Então, é um composto que auxilia na sua vasodilatação, propicia uma maior vasodilatação e melhora de substâncias dentro do seu músculo, tá? Nutrientes. Então, é bem legal. Ajuda no seu Pump Monster. Agora, o mais, o último, porém, não menos importante, que é o meu favorito, o Whey Protein da Adaptogen. Isso aqui é coisa dos deuses, tá? Esse sabor aqui é ninho, como vocês estão vendo aqui. É muito gostoso. Eu já experimentei também o de doce de leite, que é sensacional. Mas o doce de leite, o chocolate e o Cookies and Cream, que são os outros que eu experimentei, eu experimentei com água e já é delicioso com leite, então deve ficar absurdo. Lembrando que não tem problema você tomar o Whey com leite desnatado, tá? Não tem problema nenhum. Ó, que delícia. Talvez você possa morrer, né? Segundo as notícias aí que recebemos essa semana das grandes mídias, né? Falando que o Whey mata. Todos esses suplementos da Adaptogen você consegue no site deles utilizando o cupom IGORFINA. Essa cadeira aqui tá bem silenciosa. Com o cupom IGORFINA você consegue qualquer um desses suplementos aqui, vai arrumar um desconto maneiro, que se eu não me engano é de 10%, tá? Então não esquece de colocar o meu cupom lá. Vamos direto ao ponto, pra gente não se alongar muito. Igor, quais as músicas que você mais gosta de ouvir treinando? Eu tenho uma playlist no Spotify chamada IGORFINA Mil Graus, que você consegue acessar com o link que vai estar aqui na descrição. Mentira, não sei se vai dar aqui não. Qualquer coisa me pede no Instagram que eu mando, tá? IGORFINA Mil Graus é a playlist. Se você colocar no Spotify, provavelmente vai aparecer lá. Nessa playlist eu tenho rock, hip-hop, isso, vários gêneros de rock, vários gêneros de hip-hop, tem música pop também. É uma coisa meio variada, porque é uma playlist que no início era pra mim, depois eu abri pra todos os seguidores, então fui misturando as músicas pra agradar mais pessoas, né? Mas são músicas que eu escuto, que eu gosto, tá? Eu gosto muito de treinar ouvindo Audio Slave, tá? Quais álbuns do Audio Slave eu escuto? Ó, eu escuto esse aqui, que é o que tem Like A Stone, I Am The Highway, eu escuto esse aqui, que é o que tem Be Yourself e Doesn't Remind Me, são os dois que eu mais ouço treinando. Tem o Revelations também, que é muito legal, mas eu não escuto tanto assim. Esses são os três do Audio Slave, que, cara, dão muito gasto pra treinar. Eu gosto muito de treinar ouvindo Gojira, tá? Que é uma banda de... eu não sei classificar, não sei se é heavy metal, hard rock, não sei. Quem entender mais pode ajudar aí nos comentários. Gojira é muito bom, tem esse álbum aqui que é o mais novo, tem até uma música que fala sobre o Brasil, sobre a Amazônia, que é muito maneira. Eu assisti um show do Gojira no Rock in Rio 2015, foi a primeira vez que eu vi a banda, eu achei do caralho, é muito foda, as linhas de bateria são muito foda, inclusive o Mário Dupontier, que é o baterista, foi eleito o melhor baterista do ano, nesse último ano agora que teve. Então, porra, ele é muito foda. É muito legal de ver. Ele fica tocando com a panturrilha frenética, assim. É muito bizarro. Eu gosto também de treinar... Agora, falando ainda sobre rock, né? Eu escuto muito Gojira, Audio Slave, às vezes um Red Hot, às vezes Stone Temple Pilots, tá? Eu gosto também. Mas tem treinos que eu gosto mais de ouvir determinados artistas. Exemplo, treino de costas. Eu gosto muito de treinar ouvindo Eminem e DMX. Gosto muito mesmo. Me lembra o Rony Coleman, me lembra o próprio Jorlan treinando, então me motiva, eu acho legal. Quais músicas, quais álbuns do DMX? Esse aqui é muito bom. Esse aqui também é bom pra caralho. E do Eminem são algumas músicas variadas, assim. Eu gosto muito de Sing For The Moment, Cleaning Out My Closet. Eu gosto muito de... O Sing For The Moment tem uma batida bem encadenciada, bem maneira, pra você sincronizar os movimentos do treino. É bem legal. Gosto muito também de... J. Cole, cara, que é um rapper muito foda. Já ganhou vários prêmios como escritor de letras de rap. J. Cole também é muito bom. Esse último álbum novo dele, o The Off Season, que ele lançou no passado, é do caralho. Então eu gosto muito de treinar ouvindo J. Cole também. Geralmente treino de perna. Eu treino mais ouvindo hip hop. Tem o álbum do Drake com Future, que é muito bom, que é What A Time To Be Alive. É um dos melhores álbuns de hip hop, na minha opinião, da história. Tem vezes que eu ouço mais... Eu treino mais ouvindo hip hop mais old school, assim, tipo Snoop Dogg, Ice Cube, Dr. Dre, Tupac, Notorious Big, mais a galera da leva aí da década de 90. Eu gosto muito também. Mas em geral, são esses que eu escuto. Todas essas músicas vocês têm na playlist Golfina Mil Grau. Tem uma outra playlist também que eu adicionei ao meu perfil do Spotify que você consegue achar que é a Nothing But A G-Tang, que é o nome de uma música do Snoop Dogg com o Dr. Dre, que é aquela Ain't Nothing But A G-Tang, baby. Tá ligado? Essa música deu origem ao nome dessa playlist que eu adicionei lá também. Se você quiser o link das playlists, pode falar comigo. Eu gosto muito de treinar ouvindo Metallica também. Não tenho feito isso muito, mas eu gosto. Às vezes coloco um Iron Maiden. Em geral, rock e hip hop só acho que eu mais escuto. Música eletrônica é muito difícil. Muito difícil mesmo. Até porque música eletrônica sem letra, cara, me dá meio que uma agonia, sabe? Eu não gosto muito não. Eu gosto de música eletrônica com letra. E música eletrônica com letra não dá vontade de treinar, dá vontade de dançar. Então... E música eletrônica sem letra só curte quem usa droga. E eu não uso droga. Então, pra mim, é meio bosta. Por isso que eu não sou muito fã de música eletrônica. Música eletrônica sem letra só curte a galera que tá na balada assim, ó. Com pirulito na boca. É, pirulito de xereca na boca. É, com palito assim. Como eu não fico assim na balada, eu não curto, tá ligado? Como eu não uso droga, não tem como curtir, né? Porque eu acho que a droga faz você aguçar mais os sentidos. Quem usa aí, se souber, pode responder aí nos comentários. Acho que o Exxas, se não me engano, aguça mais os seus sentidos, né? Até porque só sob efeito de muitas coisas, pra você gostar de um tipo de som que, meu amigo, não tem absolutamente nada naquilo. É só uma batida completamente besta que faz as pessoas ficarem loucas, né? A banda Incubus tem umas músicas muito legais também. Ah, Full Fighters também é muito bom pra treinar. Full Fighters, Incubus, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, que é o outro projeto do Chris Cornell, também é muito bom. Rage Against the Machine também é muito legal pra eu ir treinando. Tem umas músicas, são bem enérgicas, assim. Bones on Parade, que tem no Guitar Hero 3, aquela... Que é a maneira. Lembrei do Tom Morello agora, de Chapeuzinho, naquela batalha louca lá do Guitar Hero 3, que é o melhor Guitar Hero que tem. Se você não acha isso, foda-se. Na hora de fazer o vídeo, eu esqueço. Eu sempre lembro de um monte de coisa depois que acaba o vídeo, antes de começar, mas na hora que eu tô falando aqui, eu esqueço da porra toda. Kendrick Lamar, J. Cole, algumas do Drake, Future é muito bom também, 50 Cent, obviamente, que é o meu rapper favorito. Alice in Chains, cara, do rock, é muito foda. O próprio Pearl Jam tem umas músicas muito maneiras pra treinar, dá muito gás. Alice in Chains, Pearl Jam, Red Hot, Aldi Slave, Incubus, Metallica, Gojira, Iron Maiden, Stone Temple Pilots, Foo Fighters. Cara, tem muita coisa boa pra você ouvir. Todas essas você tem nessa minha playlist lá no Spotify. As dicas de hoje foram essas, tá? Essas são as coisas que eu acho que, mano, vão dar um gás no teu treino aí, caso você esteja precisando de uma motivação extra. Pra mim, a trilha sonora é 60% do meu treino, então eu preciso estar ouvindo uma coisa maneira pra me ajudar realmente a transpôr um limite, a vencer, né? Né? Vencer as barreiras que o treino traz, né? Então, essas aí são, essas são as minhas dicas de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça do like, se inscrever no canal, não esqueça do meu cupom no site da Adaptogen, que eu mando um patrocinador de suplementos, pra você ter os suplementos fodas na sua casa por um preço super ok, tá bom? Qualidade máxima e sabor indescritível. Só quem experimentou sabe, valeu? Um grande abraço a vocês, deixem sugestões aí de vídeos nos comentários, aguardo vocês pro próximo, fiquem com Deus, uma ótima semana pra geral.